Mais um vídeo para você! Então se inscreva no canal, dá o like e toque o sininho para receber mais vídeos. Então, inscreva e toque o sininho para receber mais vídeos. Eu chamo Miguel Francisco. Isso, é Miguel Francisco. Eu sou o Walter Rodrigues e ele é o Miguel Francisco. Então vamos fazer mais um vídeo aqui, gente. Eu estou querendo mostrar para vocês, é sobre testar fio antes de instalar, antes de você passar no conduíte. A gente está no meu salão. Isso, antes de você passar no conduíte, passar o chiturinho. Aí está o rolo lá, um pouquinho de rolo de fio, certo? Então o bom certo é instalar. Vamos colocar na posição ferradura. Você faz ferradura, já lembra do cavalo ou do burro, né? Então vamos, ferradura. Opa, passou. Eu vou falar assim que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. A ferradura é aquele negócio assim. Que é aquele negócio, tipo aquele negócio de cavalo. Vamos ver se pessoal, escuta agora aqui, ó. O texto do fio para explicar com utilidade, você vai interpretar aqui, ó. Ó, apitou, quer dizer que o fio não está arrebentado. Vocês podem pegar, armar os seus cabos, o seu caviamento, passar na rede, para passar no conduíte, eu vou, pode pôr, vai estar lá. Então tá, tá certinho. Eu, eu também vou fazer também uma emenda aqui para vocês. Mostrar como que é, quer dizer, é feita uma emendinha. Do jeito que eu faço, que eu gosto de fazer. Então vou mostrar para vocês aqui. Eu vou descascar o fio aqui. E Miguel, vai pedindo aí, Miguel, para a pessoa se inscrever no canal, Miguel. Vai pedir, Miguel. Vai, Miguel. Se inscreva no canal, toque o sininho e dá o like. Sabe por quê? Para tocar o sininho, é para receber mais vídeos. Aí, galera, vendo? Miguel, Miguel, eu estava pedindo para vocês se inscrever no canal e tocar no sininho. Para a gente se inscrever para receber mais vídeos. Desculpa aí, a gente mesmo, quando erra palavras, porque a gente tem... Vem que tagarela. Aqui, ó, eu vou me dar um fio para vocês verem o que é. Rapidinho, é muito fácil. Aqui, ó. Emendei o fio, está vendo? Emendei o fio. Agora eu vou dar uma soldinha. E se puxar aqui, ele vai arrebentar. Certo? O certo é... Galera, se for a solda, queimar ela, ela não vai soltar. Vou tocar um pouquinho de solda, só para fazer os vídeos. Então vamos testar, vamos soldar aqui. A gente não vai brincar com isso de puxar corda. Só o Miguel, não pode mexer com isso aqui. O Miguel, não pode mexer. A gente vai brincar com o fio de puxa corda, né, pai? Puxa corda, é. Puxa corda. Então, é rapidinho dar uma pinta de solda? Isso vai parecer uma corda. É, ó. É. Vai parecer. Olha, tá aparecendo uma corda, ó. É, não puxa o fio não, pera-lá. Tá queimando a minha mão aqui, ó. Danado. É, esse menino vai cobrar a roupa, gente. Pera aí. Vou mostrar para vocês agora, gente. Ficou a solda. Sério? A solda, amiga. A solda, amiga. A solda ficou aqui. Deixa eu passar, não. Vou achar a posição aqui do fio. Aqui, a solda, aqui, ó. Ô, danado. É, pra cá. Ei, tô panhando aqui, gente. Me desculpa aí, hein. Ah, vai pra fora aqui. Aê, apareceu. Apareceu. Agora, vamos fazer um teste aqui. Miguel vai puxar, para nós ver que não rebenta esse fio aqui, ó. Tá firme, ó. Fala, miguel. Puxa aí, miguel. Puxa. Aê, miguel. Puxa, miguel. Vai. Aê, puxa. Força. Ó, gente. Ó, pra puxar, miguel. Pra puxar. Olha, gente. Pra vocês verem aqui. Deixa eu mostrar agora, miguel. A importância de soldar. A importância da solda. Você pode me dar o fio. Você passar no dedo com o doíte. E isolar bem isoladinho. Certo? Isola bem isoladinho. Vai. Pra não encostar no... Pra não dar problema. Olha, meu filho. Não tá doendo. Não tá doendo. Porque você é muito forte. Mas quase doeu. Aí tô isolando o fio. Mostra o jeito que insola. Certo jeito, o meu amigo... O meu amigo Jair da Cruzeiro me ensinou. Enrola um pouquinho com a cola na parte branca do fio. Aí depois vira o contrário. O Jair. Pra não pegar a cola. Não parar de ter contato com o cobre. O Jair, ele mora lá no Cruzeiro. Jair, é. O Jairzão lá. Gente boa lá. Né, Guel? Uhum. O Jair. Aí, gente. Aí. Tô isolando. O fio. Vou mostrar pra vocês. O que tem que isolar. Depois vocês vai pra emendar isso que não fica bom. Que vocês podem... E o vídeo que meu pai fez. Eu não tava aqui mais... Ah. Tinha uma tampa nova. Aquela borracha. É. Redondona. Redonda. Aí, gente. Ela não serviu. Isso. Aqui, ó. Tá isolado. Agora, pra saber que é se essa... Se a emenda aqui ficou boa, eu vou fazer um teste aqui, gente. Tinha sumido multímetro. Vamos ver se ele tá... Se ele vai tocar aqui. Se ele vai apitar. Porque tá perfeito. Tá bom? A emenda tá boa. Você pode usar o fio. Então, aqui, ó. Ó. Tá perfeito. Tá chique. A emenda do fio. Quer dizer que tá passando energia certinho aqui. Não vai ter problema. Pode emendar assim. Pra você aproveitar. E a gente, se o multímetro vai apitar, eles podem autorizar. Viu, galera? Então, tá feito o teste. Certo? Do fio. Da emenda do fio. Tá chique a emenda. E a continuidade do fio. Tem que testar a vista. Não tá rompido no meio dele. Pra vocês não perder serviço. E também, vou falar pra vocês. Tem muitos eletricistas aí que falam que aprender a fazer essas coisas na raça. Galera, olha isso. Não, não pode aprender a fazer as coisas na raça. Tem que estudar. Tem tudo escrito. Tem livros. Tem o Senai pra ensinar. Tem mais escolas aí importantes que ensina. E antes de pôr a pessoa pra fazer o serviço dentro da casa. Verifique se a pessoa não tá fazendo as coisas certas. Olha se vê que moleque marvado. Tá vendo, gente? Aí. É que eu tô vendo se tem mais. A pessoa que você aprendeu na raça, você vai falar pra pessoa fazer as coisas na raça? Você vai pegar o motorista que aprendeu, não tem, não passou na outra escola pra pegar seu carro e serve você. Que ele aprendeu na raça? Então, mesma coisa é a elergia, gente. Elergia não se brinca. Então, até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo, galera! Aí, um abraço pro Miguel! Um abraço pro pessoal, Miguel! Um abração aí, Miguel! Um abraço, Miguel! Um abraço pra vocês! Galera do YouTube! Galera do YouTube!